Você vê o Mike correndo mais uma vez para o contra-ataque. Solano, dá uma desacelerada agora, né? Para segurar um pouquinho o gás. Passou por cima do Elting. Olha o Mike! Olha o Mike! Ele, Leudrinho, fica com o rebate. Faz o passe com o Alex. Olha que lindo o passe. É bom no Scott! Está acompanhando a gente aqui. Está acompanhando a gente com o seu primeiro damo. Por causa do seu primeiro cavaleiro, Matheus Crepaldi. Que bolão, hein? Socado no Gerson. Maior número de vezes possível, né? Porque tem quatro falques. Roubaram de bola, Guelvis Solano! Que cravada dele! Novamente o Rui vai para o Solano. Solano. Revolução para a esquerda. Fez o passe! Que enterrada brutal do Mike! Não são todos. Se você quiser copiar todos, 100%, aí não tem jeito. Tem que pagar. Porque tem custos, né? Então só para explicar. Olha só que cravadaça! Fora, né? Batendo para dentro. Esperando a ajuda chegar. E a partir da ajuda, achar os companheiros mais livres. Que cravada! Que espetáculo! Um dos Léo Mendel, 17, Murilo, 17, Jorginho, 18, Chamel, 15. De novo a enterrada! Se desloca no bloqueio. Se é acionado, vem ele! Bom, 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 chacalaca! De novo no detalhe. Espero que o seu televisor tenha resistido. No São Paulo, Dereck aperta, pressiona, tenta asfixiar, Jorginho, passou, tá voando! Nossa Senhora! Que absurdo! Sexta foi essa! Jorginho, meu filho, o que é isso? Que jogada, hein? Que jogada e que... Recuperando a poste de bola para o Botafogo. Acelera, Fred, vem! Para a cravadaça! Oh, my God! Que homem perverso! A lá, Junk Norris! Meu Deus, hein? Até o Douglas Nunes contra o Nesbitt. Trabalha aí com o Jamerson. Ganha espaço, aciona o João Vitor! Enterrada brutal! Pura simpatia! Olha o movimento dele, é sensual. Olha pra ele, ó! Vai! Bum, bum, bum! Sacalaca! Lá o Jorginho, recuperando a poste de bola para o São Paulo, fazendo a transição. De novo, hein? Agora pra uma enterrada. Jorginho! Bola do Solano, né? Inteligente demais o armador da equipe do Paulistano. Olha, roubado ele, roubou pra ele, cravou! E tem Brasil e México na decisão da Copa do Mundo Sub-17 e 20. E ali na briga pelo rebote, melhor para o São Paulo. Aí o Renan Lenz bateu pra nossa! Que absurdo! É o Jamerson, Jamerson ligadaço! Uou! Pra enterrada com violência, o Jamerson! Encarou o Chatman, fez o passe, toco do Lucas Dias! Pra cima do Paranhas! Contra-ataque do Franca! Gira no ar, Cipollini! Crava essa bola para a equipe francana! Levantar o Pedrocão. Agora eu não quero secar e não quero falar nada de o Maia. Secar. Aí vem o Solano na penetração! Pra cravar! Pra cravar! Equipe do São Paulo, menos de quatro minutos pra terminar o primeiro período. Pintou o passe e... Nossa! Que cravada! Espetacular! Renan Lenz, olha de onde ele voou! Espetacular! Com força! Nossa! Só falta o Paranhas. Agora vem, ó! Jaú! Que cravada! Vem na cravada, ó! Essa câmera da tabela. Cravada do Jaú na cabeça! Marcação ali do Fuzaro. Bate-bola. Bem, Leandrinho. Foi pro arremesso. Marcação ali do Caim! O rebordante incrível do Scott! Bolivinha! Contra-ataque do Balú. Brito! Crava! Os bons tempos dirigiram pelo Zé Boquinha, rapaz. Viver uma grande fase. Para tudo! Bola para, né, Gi? Aí você dá uma mordida. Uh! Que tocaço do Teichmann! Para cima do Lucas Caui, contra-ataque do Tíbal! Fantástica cravada! Grazão! Cravadaça do Wesley BH! Jogada de torneio de enterrar! Leandrinho errou a bandeja. O Alexei estava no rebote também, nada feito. É agora, hein, Minas! Alexei! Lindo giro! Belo passe! Tevão Scott na cravada! Roubada de bola do Tricolor. Chamel, Jorginho na cravada! Só! Já trabalha o ruivo com o Iago. Olha o Iago, vai. Não marca para você ver o que ele faz. Vem na penetração, assistência! Na pontear espetacular no Mike! O Tricolor ficou fora de dois NBBs, né, por conta... Uuuh! Uau! Que ponte aérea maravilhosa do Botafogo! Uma fera, uma besta! Conexão Jamal com Fred! Anzu, ameaça, de novo. Ih, entregou sua foda, entrega a bola na mão do Draper. Wiggins, Wiggins, Wiggins na cravada! O logo no centro da quadra é muito bonito também. Olha, que tocasso! Uh, que tocasso nos olhos do Nesbitt! Não se fez de rogar! Tomei um toco! Aqui não tinha ninguém. Tinha meia dúvida pingada. Vingado! Uh, que cravadaça do Alex! Que cravadaça! Melhor agora para o Baxley! Foi bem na marcação! 61 a 57, é a vantagem de apenas 4! Não, é de apenas 2! E cravado do Gerson! Chegou faz pouco. Hum, a bola fugiu, a bola vem na altura do joelho ali do Gerson. Draper, ponte aérea! Tá afim da crossover aí, dá pra botar o Gerson, hein? Como um dos principais pontos e esse arremesso de média distância. Mais dois pontos para o Botafogo. Pontos do Lucas Mariano e agora Douglas Coates! Quase que ele veio! Ed! Chega no Iago. Jonas na marcação, parede no Mike. Olha o passe, é ponte aérea! Uau! Mas a finta foi para o chute, Leandrinha. Mola tocou no ar, caprichosamente. Subiu para o ali, o Jamal Smith. Bem na descida, com velocidade e cravadaça do Maxwell Júnior! Enquanto o Murilo, é o cestinho na partida com 10 pontos. Pela 2, claro, o Gerson tem 8. Tem 10! Que cravada do Gerson! Para você de novo, ó. Olha a cravada do Gerson. Bum! O Murilo como sua terceira falta coletiva. Ó, olha o Jaú! Tá ligadaço o Jaú e destrói na enterrada! Caça o Jaú! Inacreditável! Chegou quebrando tudo! Que bola do Jaú! Que que é isso? Muito legal! Até para ver, assim, o Jaú que tá voltando aí de uma lesão. Segue com ela o camisa 14 de tricolor. Tem o Jefferson aqui na direita. Tem o Renan lá na zona morta. Ele gira para cima de nós! Deixou no chão, Rodrigues! Que jogada do Georginho! Se os jogadores fizessem trocas de passe mais rápida, para que não desse tempo da dobra chegar. Vai aí! Nossa Senhora! Que cravada do Bufan! Quarto ponto dele no segundo tempo. Bum! Ooooo! Que ponte aérea maravilhosa! Vai ainda! Olha só, ponte aérea Antônio com o de Camdickson. Coisa linda, linda, linda por vários ângulos para você. Ponte aérea sensacional da Lifaciza! Ponte aérea paraibana, imagina! Olha lá! Olha a galera batendo palma! Olha lá, olha lá! Crepe, 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 crepe! Olha que roubada de bola do Guibento! Olha, vai de volta para ele! Lá em cima! Lá em cima! Vai para ele! Manda, Nezinho! Que o menino voa! Traaaaaiiii! Guibento venenoso! Você manda o seu palpite ainda. Quem será o cestinha do jogo? Com quantos pontos? Manda para a gente! Olha o Leomir! Deu! Mais cruel que o Mouradus Thundercats! Não volta mais! Vamos lá! No final do quarto período, saberemos aí quem será o cestinha do jogo. É claro que você vai ficar de olho também. Todo mundo... Contra-ataque com o Freddy! Foi lá dentro para enterrar! Sim, senhor! Pediu a bola do Andragóis. Fez o passe para Aranhos! Uh! Oh, meu Deus! Ai, 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 ai! De dois, o Jamal não está caindo. E a receita... Olha, o passe mal feito. Olha a interceptação do Fred Maxwell, hein, Júnior! Olha que bola! Para a cravadaça do Alvinegro! O passe, ó. Davis errou o passe. Interceptação. Pau! Que isso, hein? O oitavo colocado, Kleber. Boa colocação da equipe de Campina Grande. Pintou o passe! E uma jogada espetacular! Esses quatro times que ficaram lá nas quatro primeiras posições na temporada regular. Sempre muito bom de explicar. E olha que pontiéria maravilhosa! Crack do jogo, o melhor jogador dessa partida, segundo Alberto Bial, é esse homem aí. O batedor de carteira, Jamal Smith e o Fred Maxwell, hein, Júnior! Mais cruel que o gargamel dos Smurfs. Para fazer a Arena Olímpica estremecer o parquinho, Bial. Não, mas com a narração ainda fica melhor ainda. Ainda tem o lance livre de bonificação. Porque o cara deu uma raquetada nele e ele... Olha que bola! Quero mais narração! Olha só o que faz o Fred Maxwell! Eu tenho uma narração! Pro Bennett. Aqui pro Betinho. Se quiser o Torres tentando ali, ou o Isaac aqui do lado esquerdo. Preferiu no meio! A enterrada é do Cauê! O Fadiano. Argentino Fadiano. Trabalhou bem a defesa. E aí Alex Garcia, livre, livre. É, exatamente. Não, chamou pro Tete. Não tem... Não tem dois. Olha o GG consigo colocar! Olha a enterrada! Olha a defesa, a dobra funciona, o Beretino contra-ataque. Ele faz a melhor história, que é a cravada de Isaac! Olha pra um lado, mete pro outro. Tá aí o armador Figueiru, a boa bola pro Gerson e filtra! Feliz, eu fico feliz porque é um lutador, é um guerreiro com muito talento. Mas o trabalho foi o que fez esse rapaz aí, passou por clubes. É o Matias, nesse segundo replay, a gente vê que ele realmente pega a bola no timing correto. Uou! Olha o Mike aí, e meteu a bola aqui, ó. Olha o replay. Que passe do Iago, não? A jogada de pique em rolo. Começou nesse instante, a gente segue aqui também acompanhando. Amanhã tem Bauru e Minas. Passe picado no contra-ataque. E a cravadaça do Coleman, que quase leva a tabela pra casa. E você vê que mesmo com pouco espaço que ele tá tendo na equipe do Flamengo, bola! Nossa! Eloy Vagas, feroz pra enterrada! O garrafão pela equipe bauruense. Jackson, chutou de fora, chutou pra três, se atrapalhou na defesa. A equipe do Bauru e o Scott não perdoou, não. Deixa comigo, chegou! E o meu exclusivo, ó. Pois não, Lázaro. Malakias aí pra quadra, que o Draper cometeu a sua terceira falta. Renan Lens, cravadaça! Mais uma de Renan Lens!